Bom dia Bom dia, com grande alegria, grande prazer que a gente comece agora a reunião anual, a reunião magna da Academia Brasileira de Ciências, que de fato representa o etos da academia, porque aqui teremos ciência de fronteira e teremos também mesas redondas discutindo ciência, mas com propostas também para políticas públicas. E são os dois tópicos em que a academia tem se concentrado desde a sua fundação, desde que o Henrique Morisi, primeiro presidente da Academia Brasileira de Ciências, falava, por exemplo, sobre a importância da educação básica, da formação de professores, além, evidentemente, de defender, como ele fazia na época, a ciência pura, que segundo ele, é como a planta que produz uma flor, da mesma forma a ciência pura produz as aplicações que servem à humanidade, que servem à sociedade. Nós teremos aqui vários exemplos de conquistas da ciência brasileira, de projetos que deram certo no Brasil e que serviram à sociedade brasileira. teremos também debates que levarão, esperamos, a propostas de política pública. O título dessa reunião é um projeto de ciência para o Brasil. Esse é um grande projeto que está sendo desenvolvido na Academia Brasileira de Ciências, coordenado aqui pelo Gerson Lima e pelo Tundizi, e que envolve um grande número de áreas da ciência. Ele está mobilizando, no momento, mais de 100 membros da Academia Brasileira de Ciências. É uma situação inédita na academia, uma grande mobilização, em temas que vão de nanotecnologia até a questão da desigualdade, ecossistemas, saúde, cérebro, enfim, um vasto leque de temas. E eu agradeço muito ao Gerson e ao Tundizi por estarem coordenando esse projeto. Não é uma tarefa fácil, vocês podem imaginar, tentar disciplinar mais de 100 membros da Academia, quando, de fato, é característica especial dos cientistas de serem indisciplinados. Então, o projeto está andando, e essa reunião reflete esse projeto. Os vários grupos de estudo já entregaram documentos provisórios, eles serão submetidos à discussão pelos coordenadores dos vários grupos. O documento semifinal será submetido aos membros da Academia, antes de ser divulgado para o público em geral, e nós esperamos que ele cumpra o papel de mostrar para a sociedade, para nossos governantes, como é que a ciência pode ajudar o Brasil. Já ajudou muito, mas esse projeto de ciência faz uma prospecção do que foi feito e aponta para o futuro, sabendo que não há futuro para o país sem um embasamento muito sólido em ciência e inovação tecnológica. Teremos oportunidade nessa reunião também de mencionar a situação de crise em que vive o Brasil e, certamente, adotar uma postura crítica e, ao mesmo tempo, construtiva em relação a isso. Então, bem-vindos à reunião Magna. Ela foi coordenada também pelos mesmos coordenadores do projeto de ciência para o Brasil, o Gerson e o Tundizi, e espero que aproveitem essa reunião. Vamos utilizá-la para apurar nosso entendimento do que está sendo feito em ciência no Brasil, para promover debates e para mostrar à sociedade, aos governantes, o que de bom a ciência tem feito pelo Brasil. Gerson, você quer dizer algumas palavrinhas? Só dar bom dia a todos e, talvez, já começarmos pelo trabalho duro, chamando a... acho que você falou tudo, acho que não tem nada a acrescentar, chamando a professora Helena Nada, que é a presidente da SBPC, que vai coordenar a primeira sessão Fronteiras do Brasil, Amazônia, Mar e Atividades Espaciais. Uma heroína, conseguir juntar tudo isso. Mas ela é a nossa heroína. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Para mim é uma honra estar coordenando essa mesa com um tema, como o Gerson já colocou, extremamente relevante e atual. Fronteiras do Brasil, Amazônia, Mar e Atividades Espaciais. Nós temos quatro conferencistas e o timing, parece que, infelizmente, eu não gostaria de estar falando isso, mas Amazônia e espaço estão pegando fogo com aquela aberração que foi feita, infelizmente, pelo Ministério do Meio Ambiente, de suspender o monitoramento via o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, nós estamos na luta para essa reversão e eu tenho certeza que vamos conseguir. Mas parece que tinham que fazer isso, não é, Luiz? Exatamente um pouquinho antes da reunião, para nós termos motivo para continuar. Luiz e eu estamos muito juntos, a SBPC e a ABC, concorrendo ao jabotim, porque o Pulitz vai ser difícil, porque nós escrevemos uma carta por dia, então nós vamos juntar tudo e mandar, quem sabe a gente ganhe o jabotim, não é, Luiz? Mas voltando agora ao lado sério, o nosso primeiro palestrante dispensa, na verdade, todos dispensam a apresentação, mas eu vou falar brevemente a Adalberto Luiz Val, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, é pesquisador que migrou e se estabeleceu, estabeleceu um grupo nacional e internacionalmente conhecido, lá no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no INPA. O Adalberto é referência nacional e internacional, coordena inúmeros projetos, entre eles, um INCT de referência, que inclusive foi renovado agora, nessa última, como é, liberação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Ele já formou inúmeras pessoas, e aqui na academia, ele é a nossa referência, e na SBPC também. Acho que poucas pessoas jovens como ele têm um conhecimento tão grande da Amazônia que vai além daquilo que trabalha, que envolve, em especial, os peixes. Então, para mim é uma honra estar aqui coordenando e apresentando a Adalberto. Por favor, Adalberto.